Está começando o Auto Show na TV, o seu programa de classificados na TV. E essa edição é a edição Fecha Mês do Auto Show na TV. Você não vai perder preços e condições que você só vê aqui no Auto Show na TV. As maiores e melhores lojas de Londrina e região, você confere agora. No Fecha Mês das Seminovas Movida, você tem um ano de garantia. E é isso mesmo, um ano de garantia. Parcelamento em 12 vezes, mais entrada facilitada e avaliação justa na hora de trocar o seu carro. Gostou? Então você vai gostar ainda mais dessas ofertas com condições imperdíveis. É o Fecha Mês Seminovas Movida e Auto Show na TV. Confere aí. Fiat Tour Endurance, a picape para você e para a sua chacra no fim de semana com a sua família. De R$ 108,900 por R$ 107,250. Tiguan Airspace, o carro da família 7 lugares, teto panorâmico, branca, cor do momento, por R$ 154,900. E esse lindo Corolla GLI Upper, por R$ 96,900. Lembrando que esse Corolla vem com roda de liga leve, banco de couro e comandos de som no volante. Gostou dessa oferta? Eu sei que você gostou. Sabe o que você vai fazer? Mande um WhatsApp para o gerente Everton agora. E esse Onix Turbo LT, prata, com multimídia, Wi-Fi a bordo, vidro elétrico, direção elétrica, por R$ 70.500. Esse carro é o queridinho do Brasil hoje. HB20 1.0, com comandos de som no volante, ar-condicionado, direção hidráulica, um carro extremamente econômico. Você que quer um carro para a cidade, por R$ 54,300. Lembrando que todos os nossos veículos aqui da Movida Seminovos possuem um ano de garantia em mais de 30 itens. Gostou dessas ofertas? Está vendo que o estoque da Seminovos Movida está recheado de oportunidades para você. E o Everton vai falar para vocês qual é o WhatsApp de plantão. 439-9809-3383. A Seminovos Movida fica aqui, na Avenida Tiradentes, número 2801, em frente ao Telianorte. Supervalorização do seu Seminovo. Um ano de garantia e os melhores preços do mercado, só aqui na Seminovos Movida. Vem para cá! Tem novidade na área aqui na JR Consórcios e o Jardel vai falar para vocês. Você sabia que com o consórcio você pode estar quitando aquele financiamento que você fez, aquele financiamento duradouro de 30 anos, reduzindo pela metade e ainda sem pagar juros? E o endereço é muito fácil, onde fica a JR? É aqui no centro de Londrina, em frente ao Bosque, na rua Piauí, 399, loja 9. WhatsApp na tela, fala aí, Jardel. 439-8812-9513. Confiança e credibilidade você só encontra aqui. JR Consórcios. Superfecha Mês é aqui na Supercarros, com ofertas e condições imperdíveis. Fala para eles, Helen. E é isso mesmo, e até dia 31, na terça-feira, você ganha transferência grátis. É só aqui nos Supercarros. Isso é super. Isso é Maravigold. Confere aí as ofertas. Carrete 1.0 SE Flex, o valor Maravigold, R$ 49,900, o ano dele é R$ 2.019. Citroën Aircross GLX 1.6, 16 válvulas Flex, ele é automático, com o valor Maravigold, R$ 41,900, o ano dele é R$ 2.013. O Renault Logan 1.6, 8 válvulas, R$ 2.015, ele é sedã, R$ 37,900, fala sério, o valor Maravigold. Gostou dessa super oferta, Helen? Fala para eles qual que é o WhatsApp da Supercarros. Nosso WhatsApp é 366-0004, estamos te esperando. E o Celta LT 1.0 Flex, R$ 2.014, aquele valor Maravigold, R$ 31,900, nós financiamos 100% do veículo. Cobalt LS 1.4, 8 válvulas Flex, R$ 2.012, completíssimo. O valor dele, R$ 36,900, Maravigold, não é? Financiamos 100% o valor desse veículo e pegamos o seu carro como parte do pagamento. Aqui na Supercarros tem essa e muito mais ofertas, se você quiser conferir lá no site supercarrosveículos.com.br e tem muito mais no Instagram também, arroba Supercarros. E não se esqueça que tem transferência grátis até o dia 31, corre aqui para Supercarros. Helen, tem muito mais aqui? Muito mais, nós financiamos 100% o veículo e ainda compramos o seu carro. Não se esqueça, troco na troca. Qual que é o endereço aqui da Supercarros? Fala pra eles. É na Rua Aruguaia, 126. E o WhatsApp de plantão? 3066-0004. Aqui na Supercarros tem preços? Maravigold! Galera, eu estou aqui na Money Car Brasil, nós estamos fazendo uma gravação e eu estava vendo a movimentação aqui e o Lárcio estava aqui, que trouxe um carro para fazer a avaliação. Lárcio, conta para a gente, para os telespectadores, como foi a tua experiência aqui com a Money Car Brasil? Ah, foi bem tranquilo, cara. Eu cheguei assim, foi bem rápido a avaliação, me atenderam super bem e já rapidamente fechamos o negócio. Fechou o negócio? O dinheiro está na conta já? Está na conta. Bacana, viu só? Faça como o Lárcio, é rápido, fácil e sem complicação. Money Car Brasil, mais que uma venda rápida, a melhor venda. O Fecha Mês aqui da Absoluta Veículos está demais. A Michelle acabou de me contar que estão com taxas especiais para você que está assistindo o Auto Show, não é, Mi? É isso aí, vem para cá, você que está assistindo vai ter as condições e as taxas especiais para você nesse fim de mês até no dia 31. Então vamos conferir as ofertas? Vamos lá. Ford Fiesta Hatch 1.0 completo. O ano é 2014, com apenas 73 mil quilômetros rodados, 27 mil e 900. Toyota Corolla XEI 2015, com apenas 64 mil quilômetros rodados, o preço? 82 mil e 900. Gostou dessa oferta? Vem para cá, chama no WhatsApp no 43-999-31992, nossos vendedores estão à disposição de vocês. Honda WR-V 1.5, versão EX, ano 2018, e o preço está aí na tela, 82 mil e 900. Nissan Kicks 1.6, automático, versão S-Tronic, 2018, com 49 mil quilômetros rodados, por apenas 81 mil e 900. Chevrolet S10 Colina, o ano é 2008, a diesel, 4x4, 2.8, eletrônico e completo, por apenas 61 mil e 900. Absolutaveículos.com.br é o site aqui da Absoluta. Qual que é o endereço da loja? É isso aí, fica na rua Uruguai, 268. Olha que legal, e qual que é o WhatsApp, Michele? Aqui é o 43-999-31992, você que é o nosso cliente, você que também não é o nosso cliente, mas está assistindo o Auto Show, vai ganhar a transferência da Absoluta Veículos. Então, corre para cá e saia de carro novo. Você, lojista de Londrina e região, quer anunciar os seus carros aqui no Só Carrão? O Só Carrão é o maior site de venda de veículos de Londrina e região. Entre em contato com o Roberto pelo telefone 419-9614-2642 e venha anunciar no SóCarrão.com. São mais de 40 mil ofertas esperando por você. SóCarrão.com. As ofertas são em dobro nesse fim de semana na Norticar. Nós estamos na loja aqui da São João e lá na loja da Arthur Thomas também está com condições imperdíveis para você adquirir o seu seminovo. É isso mesmo, fecha mês da Norticar Seminovos, confere aí as ofertas. Olha esse Fiat Ideia, ano 2011, de R$ 29.900 por R$ 27.900. Lembrando que tem tanque cheio, hein? Me leva para casa? Está irresistível, não é? Confere aí a oferta desse Fox. Fox 1.0, ano 2013, com teto solar, por apenas R$ 31.900. Onix 1.4, ano 2018, com super oferta de R$ 54.900 por R$ 52.900. E aí, gostou dessa super oferta? Pega o telefone agora e manda um WhatsApp para o número que está aí na tela. 999757370. Toyota Etios 1.5 2017, R$ 47.900. Lembrando que você ganha o tanque cheio na compra desse Etios. O carro mais vendido da Volkswagen, Gol 1.0 2019, por R$ 47.900. E as ofertas de fecha mês aqui da Norticar estão demais. E o Hubei acabou de me falar que tem um presentão para você que está assistindo, mas é só até o dia 31, não é, Hubei? Exatamente. Você que vem até a Norticar nesse final de mês e assiste o programa Auto Show, tem um presentão. Um tanque cheio para você que adquirir um veículo nesse final de mês, nesse fechamento. Estamos na vinda São João, R$ 3.019. E qual é o telefone de contato aqui da São João, Rubei? Nós estamos no 3325 3019. E qual é o WhatsApp de plantão? 439975 7370. Me fala por que comprar na Norticar? Porque na Norticar nós garantimos o melhor negócio. Norticar? Norticar, aqui é o seu lugar. Você que é de Cambé e está querendo tirar a sua habilitação, aqui na Autoescola Dani é o seu lugar. Milena, eu estou precisando mudar a categoria da minha habilitação. Aqui dá? Dá sim, viu Felipe? Aqui você pode tirar a carteira A, B e D, que é para ônibus e caminhão. E até terça-feira, você que é de Cambé e fizer sua matrícula aqui na Autoescola Dani, vai ganhar R$ 100,00 de desconto. Autoescola Dani fica aqui na Avenida Gabriel Freceiro de Miranda, no número 779. O WhatsApp está aí na tela, mande uma mensagem agora. 984885637. Autoescola Dani, a maior autoescola de Cambé. Eu estou me sentindo maravilhosa dentro desse Camaro vermelho conversível. E você, quer se sentir maravilhoso também? Ô Felipe, conta para eles aonde que a gente está. Milena, onde é que a gente está? A gente está aqui na 998 Multimarcas. Tem Camaro, tem carro zero e tem ofertas imperdíveis. Quer só uma dica? Não perde não e acelera, porque as ofertas estão imperdíveis aqui no Fecha Mês Auto Show na TV. Ford Ka 2013 completasso, R$ 23.900. Não perde essa oportunidade não. O WhatsApp está aí na tela, mande uma mensagem agora. Super oferta Jeep Compass 2019, carro com 19 mil quilômetros rodados. Carro diesel e o preço, olha aí na tela, R$ 169.900. Corolla XEI 2010 automático, por apenas R$ 48.900. Gostou dessa oferta? E sabe como você vai levar esse carro para casa? O Tiago vai falar agora para você o WhatsApp de plantão da 998 Multimarcas. É isso aí galera, liga para nós, 4399121-0998. SW4, carro zero quilômetro galera, com vários opcionais. E você vai levar esse carro, olha o preço aí na tela, R$ 409.900. Você quer ficar doce? Mas doce, doce mesmo, então você vai andar de Camaro. Mas não é o amarelo, é o vermelho. Camaro, vermelho, conversível, 2011. E o preço, olha aí na tela, R$ 194.900. Você vai ficar muito estiloso ou estilosa andando nesse Camaro. 998 Multimarcas.com.br é o site, acessa lá. E o endereço é muito fácil, fala para a galera o endereço. Rua Santa Catarina, número 297. Nesse fim de semana, plantão de vendas, fecha a mesa da 998 Multimarcas, fala aí. Sábado até as 15 horas, pode vir. E o WhatsApp? 4399121-0998. 998 Multimarcas. Aqui a gente realiza o seu sonho de sair de carro novo. Além de baterias para o seu carro e moto, aqui na Energize Baterias, você também encontra bateria para caminhão, máquinas agrícolas e empilhadeiras. São três endereços. Cambé, Rolândia e Londrina. Aí na tela está o WhatsApp de plantão, que é o delivery aqui da Energize. 99957-4502. Energize Bateria, a solução em energia para você. O Fecha Mês aqui da Ideal Veículos Cambé está com condições imperdíveis. Você não vai perder. Carros com procedência, carros periciados. Felipe, Felipe. Oi? O Felipe aqui da Ideal, seu xará, acabou de falar que qualquer carro que o pessoal comprar, ou os anunciados, ou daqui da Ideal, vai levar tanque cheio. Mas é só até dia 31. Você não vai perder, né? Então confere aí as ofertas agora aqui da Ideal Veículos Cambé. Cruze LT 1.8, carro flex completo, galera. Câmbio manual com apenas 30 mil quilômetros rodados, 60.900. Polo 200 TSI 2020 Comfortline, carro flex automático com apenas 24 mil quilômetros rodados, 81.900 e tem tanque cheio. Range Rover Evoque 2013 Prestige Tech 2.0, carro extremamente novo, novinho, galera. 119.900. Quer melhor? Tanque cheio. Não perde tempo, não. Mande o WhatsApp, o número está aí na tela. Gostou dessa oferta? Não perde tempo. Chama no WhatsApp. 99929-8111. Tem tanque cheio. Vem pra cá. Corolla 2015 XEI 2.0 Flex automático, precinho especial, 79.900 para andar de Corolla e tanque cheio. Não perde tempo, não. É aqui na Ideal Veículos. Crossfox 2016 MSI 1.6 Flex, carro completaço, carro de único dono, 55.900. Está precisando vender o seu carro? Aqui na Ideal Veículos, uma avaliação justa e o pagamento é à vista. A Ideal Veículos, galera, está em dois endereços. Aqui em Cambé, fala o endereço, Felipe. Avenida Gabriel Freceiro de Miranda, 182, no Jardim Santo Amaro. E em Londrina? Avenida JK 888. O WhatsApp de plantão está aí na tela. Isso aí, 99929-8111. Ideal Veículos. Temos o veículo ideal para você. Pessoal, a promoção do mês aqui no Querri Grill é o Querri da Nona. De R$ 26,90 por apenas R$ 18,90. E ainda acompanha salada da casa e feijão. Sabe aquele gostinho de comida caseira? Comida de vó? Então, aqui no Querri Grill você encontra. Gostou, né? Quer fazer o seu pedido? Mande um WhatsApp agora, no número que está aí na tela. 3343-4800. Venha para o Querri Grill. Comida todo dia, toda hora. Fecha mês aqui da WR. Está bruto igual essa caminhonete aqui. Espera aí, Milena. Você falou aquele recado. O Jefferson pediu para falar um recado muito... Ah, eu vou falar agora, Felipe. Falou, falo, falo. O Jefferson pediu para avisar que os preços estão subindo, mas que ele vai segurar agora para esse fecha mês da WR. Bora conferir as ofertas. Amarok 3.0 Highline Xtreme 4x4, cabine dupla, 16 válvulas, 2021, 309.900. Ford Ranger Limited, cabine dupla, 3.2, 2017, 2018, 189.900. E aí, gostou dessa oferta? Chama no WhatsApp 996862213. Nova Saveiro 2017, 2018, Flex, 58.900. Ford Ranger Limited, cabine dupla, 3.2, 2014, diesel. E o preço, olha aí, 122.900. Pessoal, se liga na novidade que só aqui na WR Veículos tem. Planos de consórcio, é isso mesmo, pessoal. Cartas contempladas, certo? No qual a gente pega o seu seminovo para estar fazendo o pagamento de lance ou então estar dando entrada na sua carta contemplada e estar comprando carro novo com a gente. Isso daí é só na WR Veículos. Vocês viram aí as ofertas, é o festival da caminhonete aqui na WR. Galera, a gente falou no começo o recado do Jefferson, ele está segurando os preços para você adquirir a sua caminhonete aqui na WR. E tem mais, você comprando um carro até o dia 31, que é o fecha mês aqui da WR, tem um presente especial, hein? E o endereço da WR é muito fácil. Fala para ele, Jefferson. É isso aí, na Rua Uruguai, 235. E o telefone também é muito fácil. É o WhatsApp direto com o Jefferson. Galera, olha, 439-9686-2213. A WR vende para Londrina, para fora de Londrina, para o Brasil todo e fora do Brasil. Sabe por quê? Por quê, Jefferson? A WR está voando. Vem para a WR. Agora, o meu recado é para você que precisa substituir a bateria do seu carro e não abre mão da qualidade. Lembre-se, baterias Impact é a melhor opção. Com mais de 19 anos no mercado de baterias especiais, agora a Impact também tem uma linha de baterias de reposição, com tudo que você e o seu carro merece. Maior durabilidade, alta performance e, sem dúvidas, o melhor custo-benefício. Encontre a sua bateria Impact em uma revendedora mais próxima e seja qual for o seu carro, seja Impact. O fecha-mês aqui da Toleman Semi-Novos tem carro popular, tem caminhonete, tem SUV, tem aquele importadão que você quer aí na sua garagem. Então, confere aí o show de ofertas Toleman Semi-Novos e Auto Show na TV agora. E já vamos começar com tudo aqui na Toleman Semi-Novos. Está vendo só essa S10? Essa caminhonete está com 3 mil quilômetros. É isso aí, 3 mil quilômetros rodados. Então, confere essa super oferta. S10 2.8 LTZ 2021, caminhonete com apenas 3 mil quilômetros rodados. Procedência e garantia aqui da Toleman Semi-Novos. O preço está aí na tela para você conferir. R$ 225.900. Considerado o pai das SUV, EcoSport 2.0 Titanium Automático 2015. E o preço dessa EcoSport, R$ 58.500. Nissan Sentra SL 2.0 Automático 2011. Carro com procedência, garantia e a qualidade de Toleman Semi-Novos. Olha o preço aí na tela, R$ 35.900. Gostou dessas ofertas? Então faz o seguinte, anota o meu átice. É 99172-2233. Honda Civic LXS 1.8 2008. Carro automático por apenas R$ 38.500. HB 20S Comfort Plus 1.0 2015. Completasso. E o preço? Olha aí, preço campeão. R$ 44.500. O endereço da Toleman Semi-Novos é muito fácil. Fala para ele, Cris. Avenida JK, número 1380. O WhatsApp e o telefone estão aí na tela. É o WhatsApp direto com o Cris. Fala para eles. É 99172-2233. E tem ainda mais condições especiais para você ligadinho no Auto Show na TV. Uma não. São várias, né? Eu tenho, olha só, condições de financiamento com a primeira parcela com vencimento para 120 dias. Ou seja, quatro meses para você pagar a primeira parcela. Viu só? Condições imperdíveis e arrasadoras você encontra aqui na Toleman Semi-Novos. Vem para cá. O meu recado é para você que está comprando um veículo, seja ele carro, moto ou caminhão. Você está com suspeita da procedência desse veículo? Não passe por isso. Então, exige a perícia da Terceira Visão. É isso mesmo, Felipe. Só que em Londrina nós estamos há 15 anos com serviço de perícia cautelar e vistoria. E o endereço da Terceira Visão é muito fácil. Fala aí, Leandro. É na Rua Uruguai, número 512. Telefone fixo 3348-1963. WhatsApp 996710114. Você de Cambé acaba de ganhar um presentaço. Uma loja nova, multimarcas com veículos de procedência e muita qualidade. É isso aí, Super Auto Multimarcas aqui em Cambé, inaugurando nesse final de semana. Vem conferir as ofertas. Sentra SV Automático 2019. Câmbio CVT, baixa quilometragem, apenas 15.400 quilômetros. Garantia de fábrica, bancos em couro. Veículo periciado, por apenas 86.500. HB20 X Premium 2016. Automático, bancos em couro, manual, chave cópia. Por apenas 63.800. KSE completo, 1.0. Direção elétrica, por apenas 41.500. Gostou dessa oferta? Sabe o que você vai fazer? Mande um WhatsApp agora. O número está aí na tela. 988-55-8263. A equipe da Super Auto Multimarcas está de plantão nesse exato momento, aguardando a sua ligação. A caminhonete que você está procurando aqui na Super Auto também você encontra. Amarok V6 2019, super nova, com 36.000 quilômetros rodados. Garantia de fábrica, top. 231.800. O Nuvivace 2013. Carro completo, com apenas 50.000 quilômetros rodados. Não vai perder, hein? O endereço da Super Auto é muito fácil. Aqui em Cambé, Avenida Pedro Viriato, Parigol de Souza, 844. O WhatsApp de plantão está aí na tela. Mande uma mensagem agora. O número é 988-55-8263. Avaliação justa no seu seminovo, troco na troca e aquele atendimento nota 10 é aqui na Super Auto Multimarcas. Vem pra cá. O meu recado é pra você, lojista. Quer dar um up nas vendas da sua loja? Então, anuncie os seus carros no site SocaRão. O SocaRão é o maior site de vendas de Londrina e região. Não perca tempo. Entre em contato agora mesmo com o Roberto, no telefone 419-9614-2642. SocaRão.com, o site oficial do Auto Show na TV. São mais de 40 mil ofertas esperando por você. SocaRão.com A BMW já é uma obra de arte por si só. E você que assiste o Auto Show na TV viu que durante o mês de agosto, a BMW 218i foi assinada pelo casal de artistas Juliana e Diego da Reinvente. Como foi essa repercussão, Ju? Olha, foi sensacional. Nós ficamos em exposição no Aurora Shopping por 15 dias e nós paramos o shopping com uma obra assinada. A BMW já pararia, mas ela toda assinada foi espetacular. Convida o pessoal pra conhecer a galeria. É isso mesmo. Quem gostaria de conhecer mais o nosso trabalho, nós temos uma galeria de arte no Aurora Shopping, no primeiro piso. É o Reinvente Art Club. Então, lá nós temos mais peças assinadas e qualquer pessoa pode adquirir uma peça de arte. Tem muitas opções. Se o pessoal quiser fazer essa arte no carro, vocês também fazem? Com certeza. Já temos alguns pedidos já, então é só entrar em contato com a gente e você pode sim ter uma arte assinada. Muito legal. E se o pessoal quiser ver um pouco mais do trabalho de vocês, qual que é o Instagram? É Reinvente Arte. Muito legal. Obrigada, viu, Ju? E tem muito mais vindo por aí, viu? Não percam. E você, tava esperando o final do mês pra trocar de carro? Aqui na Moura Veículos tem show de ofertas, fecha mês, nota 10. Fecha mês, Auto Show na TV e Moura Veículos, confere aí. É isso mesmo, Felipe. Fecha mês, Moura Veículos. Sabe por quê? Aqui estão as melhores oportunidades seminovas em Londrina. Então vamos começar com essa linda Kix, ano 2018, modelo S, com câmbio automático, com baixa quilometragem e garantia de um ano, por apenas R$ 79.900. Olha esse lindo Nivus. É, esse lindo Nivus zero quilômetro. Então não perca tempo. Por R$ 123.900, e a Moura Veículos vai viabilizar a transferência e o emplacamento pra você. É isso mesmo. Saveiro Trendline 1.6 completa, ano 2020, com baixa quilometragem, por apenas R$ 62.000. HB20 Unique 2019, olha que carro lindo, por apenas R$ 53.900. Gostou dessa oferta? Então se liga. Moura Veículos tem cartas contempladas de consórcio pra você. WhatsApp na tela, 99671 3029, que eu vou te explicar. Peugeot 208, ano 2020, completo. Olha que carro lindo. Então esse carro pode ser seu. Motor 1.2 completo, e olha o acabamento interno. Por apenas R$ 52.900,00, pra você andar nesse carro lindo. Moura Veículos tem uma facilidade no pagamento no cartão de crédito em até 12 vezes. Então não perca tempo. Vem pra cá. Cinco ofertas foi o que nós mostramos hoje. Mas olha só, no site tem mais de 60 carros te esperando. Fala aí, Marcão. É isso mesmo. Dê aquela navegada, moraveículos.com.br. Eu tenho certeza que o seu próximo carro está lá. E tem consórcio, Moura Veículos, Marcão? É isso mesmo. Nós trabalhamos com várias cartas de crédito contemplado. Então não perca tempo. O WhatsApp tá na tela, 99671 3029, que eu vou te responder todas as suas dúvidas. A Moura Veículos tá no coração de Londrina. Fala o endereço, Marcão. Santa Catarina 491. Moura Veículos. O seu carro está aqui. Moura Veículos. O meu recado hoje é pra você que tem uma moto de alta cilindrada. Se liga só, você não pode e não deve levar a sua moto em qualquer lugar e deixá-la derretendo no intercápio Solopan. Aqui no Reina Estúdio Cardetail, eles vão lavar a sua moto com produtos de altíssima qualidade que não agride a pintura da sua moto. O Reina Estúdio Cardetail fica aqui na Avenida Duque de Caxias, no número 1933. O telefone WhatsApp tá aí na tela, 99623 1475. Reina Estúdio Cardetail. A sua moto também vai ficar novinha em folha aqui no Reina Estúdio Cardetail. E o fecha-mês aqui da W Motors Multimarcas tá demais, não é, Wesley? É isso aí. Tá demais, tá bacana. Vocês têm que vir no final de semana pra cá que estaremos abertos todos os domingos das 9 às 14 horas. E tem presente especial pra você que tá assistindo o Auto Show na TV. Chegou aqui e falou que viu no Auto Show. Vai sair de tanque cheio. Bora conferir as ofertas. Celta LS 2013 completasso, galera. Dá só uma olhada no preço. R$ 19.990. BMW 320i GT 2015 2.0. Olha só que nave, galera. Com 98 mil quilômetros rodados. Você não vai perder essa oportunidade. WhatsApp da W Motors Multimarcas tá aí na tela. Mande uma mensagem agora. E aí, gostou dessa oferta? Conta o WhatsApp pra eles, Wesley. WhatsApp é 996484828. Classic LS 2013 completasso. Carro abaixo da FIP. Quer saber o preço? Dá uma olhada aí na tela. R$ 24.699. Toyota Yaris 2019 com apenas 29 mil quilômetros rodados. Por apenas R$ 69,800. E lembrando aí a todos vocês que todos os nossos estoques são periciados com garantia e procedência da terceira visão. Com o laudo de perícia 100% aprovado. W Motors Multimarcas.com.br é o site aqui da W Motors. E lá tem várias opções. Tá recheado de opções nacionais e importados pra você escolher o seu carro. E Wesley, conta pra eles que de domingo tem plantão aqui na W Motors. Pois é, menina. Todos os domingos das 9 às 14 horas estamos aqui de plantão para melhor atender você. O endereço é bem facinho, moleza mole. É aqui na Avenida Valdemar Spranger, número 285, ao lado do Mercadão Prochê. E o WhatsApp é bem facinho. 9-9-6-4-8-4-8-4-8-28. Vem pra cá. Nós da Atomic Motorsports, nós somos especialistas em dar um upgrade no seu carro. Se você quer mais potência, mais torque, um consumo menor, nos procure. Nós temos lojas espalhadas por todo o Brasil. Procure um de nossos representantes e ele vai encontrar a melhor solução para o seu veículo. Atomic Motorsports, o melhor em performance no Brasil. Você sabia que quando você aciona o seguro, você pode escolher qual oficina levar o seu carro? Aqui na Fast Car Premium você tem funilaria, pintura, o melhor atendimento, porque a Fast Car Premium é a melhor de Londrina. O meu recado agora é pra você, corretor de seguros. Sabia que as maiores corretoras do Brasil trabalham com a Fast Car? Porque aqui você encontra confiança, qualidade e tranquilidade. E o carro do seu cliente sai novo de novo. Toda semana nós mostramos aqui no Auto Show na TV essa estrutura da Fast Car Premium. A maior oficina de funilaria e pintura de Londrina e região, sempre inovando e trazendo o melhor pro seu carro. E agora, um espaço novo e um ambiente ainda melhor pra te atender. Fala aí, Leandro, dessas novidades aqui da Fast Car Premium. É isso aí. A Fast Car Premium, ela está preocupada em oferecer ao cliente qualidade e um bom atendimento. E pra isso, ela está adequando as suas instalações pra melhorar esse atendimento. Tá sem tempo pra trazer o seu carro pra fazer um orçamento, pra fazer algum serviço? Calma, fica tranquilo que aqui na Fast Car Premium, aos sábados, agora, isso é possível com um atendimento especial pra orçamento. A Fast Car Premium, ela entende que o cliente hoje, nesse corre-corre que ele tem, durante a semana, ele não tem tempo pra trazer o carro dele pra fazer um orçamento. Então, aos sábados, a gente disponibiliza um horário das 8 às 12 horas, pra que ele traga o veículo, a gente faz um levantamento do que tem que ser feito no carro dele, oferece pra ele um bom preço, e aí ele combina conosco pra trazer o carro pra gente poder fazer esse serviço pra ele. O nosso endereço, rodovia Celso Garcia Cid 274, o nosso telefone fixo 33474774, whatsapp 988084658. Viu só? Quanta facilidade pra você trazer o seu carro aqui pra Fast Car Premium, a maior, a número 1 de Londrina. Bateu, riscou, amassou, Fast Car Premium. Aqui o seu carro sai? Novo de novo. Novo de novo, Fast Car Premium. O programa de hoje já está chegando ao fim, mas se você perdeu algum detalhe, pode acessar lá no nosso canal do YouTube. É muito fácil, programa Autoshow na TV. E eu quero mandar um abraço muito especial pra vocês aí do outro lado da tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.